O tema hoje é cinto. Sabe quando fica sobrando aquela pontinha, aquele cintinho básico que você costuma usar no cos e que daqui a pouco você se vê precisando usar com o vestido aquele mesmo cinto e por fim fica aquela ponta enorme sobrando? Então, vem comigo que eu vou te ensinar duas maneiras de usar esse cinto. A primeira opção é com o cintinho fininho, tá? É aquele cinto fino que você costuma usar no cos da calça mesmo e eles são muito bons pra usar com vestido também. Então, vou ensinar uma maneira bem bacana de você colocar o cintinho quando sobra na... Assim, aí quando fica sobrando ponta, tá? Tchau, tchau, tchau. A segunda opção é com o cinto mais grosso. Tá vendo aqui como eu fiz, ó? Ele vai ficar com duas cores. É quando você pega aquele cinto velho, básico, que você tem há tanto tempo, pretinho e quer dar uma cara nova pra ele. Então, essa aqui, ó, é uma ótima opção. Vamos conferir o passo a passo. Aqui na loja, a gente tem furador. Então, sempre que você comprar um cinto novo aqui, meça na cintura também, que a gente faz os furos pra você e já deixa no jeito o seu cinto pra você usar com mais opções de roupas. Ok? Se inscrevam no nosso canal, fiquem ligadinhas e mais dicas de moda, tá bom? Um beijo e até semana que vem.